E a semana do Escora aqui da Foregon continua, a gente esclarece as principais dúvidas dos nossos usuários e te ajuda a descomplicar a sua vida financeira. O meu convidado especial de hoje é o Leandro Vieira, ele que é dono do canal Cartão de Crédito Alta Renda, que tem quase um milhão de inscritos no YouTube. E a minha colega de trabalho, mais uma vez, a Ellen Cruz, que é coordenadora da experiência do usuário aqui da Foregon, que também aí tem uma linha de frente diretamente conectada com os nossos usuários. Então é com muito prazer que eu recebo vocês dois, Leandro e Ellen. Sejam bem-vindos. Obrigada, Mari, pela apresentação, pelo convite para participar da série. Leandro, obrigada pela participação e pela oportunidade de tirar as dúvidas dos nossos usuários. Antes eu quero dizer que eu acompanho muito o seu canal, quando eu estava muito mais próximo ali do YouTube, que hoje é comandado pela Lorraine, eu tinha muito como referência. Então é um prazer estar conversando com você e poder esclarecer as dúvidas que chegam aqui para a gente, né? É um prazer aqui. Prazer é todo meu e vamos ver se a gente consegue aí esclarecer as dúvidas da galera, né? Vamos sim. A gente tem um convidado especial, assim. Eu já cheguei aqui nesse episódio bem feliz. A gente não está enxergando direito o Joquinha, mas apresenta ele para a gente, Leandro. Vai roubar a cena do vídeo hoje. Eu vou mostrar uma fotinha aí, ó. Joquinha aqui aprova ou não aprova o cartão? Não é, Joquinha? Então seja bem-vindo também, Joquinha. Fique à vontade, viu? Que aqui a gente descomplica aí até para os pets. Leandro, a gente aqui que está em relação direta com o usuário, né? Percebe que o cartão de crédito acaba sendo um auxiliar aí na realização de sonhos por meio da conquista, né? Da compra de um bem, enfim, algo que aquela pessoa sonha. E que o cartão de crédito acaba possibilitando a realização desse sonho por possibilitar o parcelamento. Só que tem muita gente que não tem acesso ao cartão de crédito de forma fácil, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um score mais baixo. Existe algum cartão de crédito ou alguns cartões de crédito que são mais direcionados para quem tem score baixo? Os cartões de crédito hoje, dependendo de cada instituição financeira, cada um tem uma regra de como aprovam ou não o cartão de crédito, né? E os usuários das instituições financeiras, os clientes deles, cada um passa por uma análise de crédito, né? Então, cada instituição financeira determina as regras de como vai ser aprovado ou não o cartão daquele cliente. Então, é muito comum você falar assim que um cliente foi aprovado com o nome ou recebição de crédito. Porque aquele cliente tinha um histórico, tinha um comportamento naquela instituição, que mesmo ele estando negativado, o sistema apontou que ele é um bom cliente para aquela instituição. E aí ele acaba tendo um cartão de crédito, podemos dizer aí, determinado a segmento que ele está com a instituição e aprovado a ele. Em outros casos, o cliente, ele tem um score, por exemplo, o nosso score no Brasil, ele vai de zero a mil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos americanos, de zero a 850, né? Então, o nosso score dos birôs de crédito, que determina as análises externas, eles podem fazer o quê? O cliente com um score de 200, 300, que é considerado ruim ou regular como cliente que tem uma proporção de mau pagador, ou a chance dele não pagar é muito grande, ter um cartão de crédito mediano para aquele tipo de cliente. Então, a gente vê muito comum, por exemplo, instituições financeiras, bancos digitais, mais forte ainda, aprovar um cartão com Standard, Mastercard, um Visa, Classique, um Elo Internacional, um Elo Bias, um America Express Green, para esse tipo de cliente. Então, existe um cartão fácil de ser aprovado para clientes que tem uma determinada quantidade de pontos, né? Para aprovação, existe, né? Então, os cartões mais voltados para o nível internacional, Standard, Classique, Gold, esses cartões são mais fáceis de ser aprovados para clientes com perfil com score baixo. Isso depende também do mês que a instituição está buscando o cliente, eles têm meta para atingir. Então, dependendo daquela festa do ano, é muito comum você ver clientes, ah, foi, está aprovando em massa clientes com score baixo. É porque tem uma meta para ser atingida, eles talvez não vai ser atingida até o final do ano, então eles acabam no meio do ano aí fazendo umas promoções aí com score baixo, aprovando em massa essa quantidade de clientes. Isso que você trouxe ali, essa questão interna do banco, essa necessidade de liberação de crédito interna ali, e como eles discutem essa liberação, é muito importante, porque a gente não tem acesso quando isso vai acontecer, né? Não é aberto, isso é uma decisão interna, e a gente não pode padronizar. Quem tem score baixo não consegue, quem tem score alto consegue. Vai depender do histórico como pagador que aquela pessoa tem e o relacionamento dela que ela tem com a instituição que vai liberar o crédito. É mais ou menos isso. E a necessidade da instituição de liberar o crédito naquele momento. Mais ou menos isso. Não tem assim, há que mês que vai aprovar, não existe isso. O score, eu falo assim, o score é comportamental. Hoje, para você vender, por exemplo, eu tenho mais de mil cartões de crédito. Se compararmos no Guinness Book, um americano tem 1.500 cartões de crédito, estou chegando próximo a ele. E como que isso acontece? Em alguns momentos do ano, eu fui reprovado em vários cartões de crédito. Em alguns momentos do ano, eu fui aprovado em vários cartões de crédito. Então, a experiência que a gente tem com essa área é o quê? Em alguns momentos, vão acontecer de clientes com score baixo serem aprovados a cartões de crédito. Em outros momentos, não. Uma outra dúvida que chega aqui, de forma bastante recorrente, é se existe um score mínimo para conseguir um cartão de crédito. Você acabou colocando já. Então, assim, a gente não tem como prever, mas se você quiser explicar melhor, existe um score mínimo para aprovação de cartão de crédito? O score de cada instituição financeira determina a sua pontuação. Então, por exemplo, o banco A, ele pode trabalhar com score interno. Então, o que score interno que é esse? É o score que eles trabalham internamente. Eles não vão usar o score externo. Só um pouquinho, só para eu entender. O score interno não tem nada a ver com o score de crédito que a gente está falando aqui. É uma outra medida. É uma coisa interna de cada instituição, é isso? Então, o nosso score externo que nós estamos falando é dos birôs de crédito. Serasa, Boa Vista, Code e SQC Brasil. Esse score externo, que nós usamos muito no dia a dia, é uma forma de a gente saber como nós estamos perante ao mercado. como que eu estou no score de 0 a 1.000 perante o que os birôs falam da gente, né? Então, um score de 200 não é legal para um cliente. Porque um score de 200, 200 pontos, por exemplo, ele vai mostrar para esse cliente que ele não está com a saúde financeira legal, né? Ele não é um perfil dele, de 200, 0 a 200. Existem muitos clientes naquele perfil ali que deixam de parar as suas contas no período de seis meses. Aí vai de 300 a 500. Vai melhorando o score dele. Vai para regular. Aí de 500 a 700, a 800, ele vai para bom. E assim, no final, ele vai para ótimo. Quando ele chega próximos mil. Então, esse score, o externo, geralmente quem usa são instituições financeiras que não trabalham com o seu próprio score. Já as grandes instituições financeiras, elas usam muito o seu score interno. Então, por exemplo, eu posso ser aprovado num cartão de um banco digital ou numa instituição financeira usando o score externo. E posso ser aprovado numa instituição financeira que usou o score interno. É muito comum a gente falar assim, verá eu fui aprovado no banco com o score de 200. Mas o banco não usou o score externo que ele enxergou que está 200. O banco enxergou o score interno que tem dele, que está, por exemplo, mil. E aí, a instituição entende que, ok, vale a pena liberar crédito para aquele cliente, porque, assim, esse score interno tem a ver com o relacionamento dele com aquela instituição. E aí, ela aposta nesse cliente e libera ali o crédito para ela. Eu mesmo, por exemplo, meu score sempre foi ruim de mercado devido ao trabalho que eu faço com cartão de crédito, bancos e tal. E sempre pedi cartão de crédito, na maioria das vezes eu fui aprovado, mesmo com o score ruim. Então, quando eu olhava o meu score ruim de mercado, eu falava, você ia aprovar. E do nada eu era aprovado ao cartão black, quente, gold, plástico. Eu acho que é por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, né? Daí a importância do seu canal, daí a importância da Foregon disponibilizar esse tipo de informação, porque, assim, quando você passa por uma experiência, às vezes você fica conectado a um fator determinante, né? Como você trouxe muito bem. Então, assim, ah, é um score interno, é uma regra de um banco, de uma instituição. Você está ali naquele momento, é uma única experiência e você acaba, às vezes, tendo frustrações em relação àquele momento. Então, é importante que a gente ressalta, né? Assim, aqui para os nossos usuários e para as pessoas que acompanham a semana do score, o quão é importante você ter boas pessoas, bons especialistas para você acompanhar durante, né, todos os dias, né? Assim que você tem um tempinho ou quer buscar uma informação. Porque é justamente isso. De repente, não é um fator determinante, né? É uma questão de comportamento, de hábito, tem uma regra interna de uma instituição financeira e aí, às vezes, você deixa de aproveitar uma oportunidade ou de buscar esse acesso ao crédito simplesmente pela falta de informação. Leandro, você citou aqui algumas vezes a questão da atualização de dados, né? E também a gente acaba orientando os nossos usuários em relação a isso. Quando você traz aí atualização de dados, aonde que a gente atualiza esses dados? Onde é importante a gente deixar atualizados os dados pessoais, né? A gente muda de interesse, o telefone é onde é mais difícil, mas muda o nome, casa, separa, né? Enfim, tem algumas alterações que acontecem nos nossos dados e a gente acaba deixando. Às vezes, a gente altera e fica. Então, onde é importante a gente atualizar os dados? Isso. Muitas pessoas, às vezes, eles são reprovados de um crédito porque eles não analisam os dados que foram capturados pelos direitos de crédito externo e o que eu tenho. Então, por exemplo, é muito comum você ter um documento pessoal e na hora de digitar o documento pessoal na base, foi com o nome errado da mãe e o nome do pai, então. uma letra errada no cadastro pode fazer com que o sistema na hora de aprovação dê divergência de informações. Então, muitos clientes são reprovados nos créditos porque existe uma divergência de uma vírgula no cadastro digital. E aí, quando ele vai descobrir, eu mesmo fui, estava com o nome da minha mãe, chama Edna Jacinto, e a minha mãe estava Edna Jacinto sem o I no I, no Cinto, aquele letra C e pós o I. E aí, aconteceu. Eu era reprovado em crédito, assim, eu não sabia por quê até descobrir que nós, eu fui no Serasa, eu fui no Boavista e disse, não, o meu pessoal foi muito errado. Uma vírgula pode durbar o seu crédito, né? Então, onde que eu atualizo? No Serasa, por exemplo, existe o aplicativo ou o site. Atualização de cadastro online. Dependendo de quem ele vai atualizar, se é e-mail, se é endereço, se é o telefone, eles podem exigir um comprovante de endereço e a CNH ou a aplicação ou o RGCPF, né? Mas tudo digital. Não precisa vir no... No Boavista, a mesma coisa. No SP Brasil, a mesma coisa, a gente não pode a mesma coisa. Ele entra logado na senha dele e faz atualização de cadastro. No máximo, o que eles vão pedir para ele é um comprovante de endereço para poder confirmar o endereço novo, o e-mail e o telefone dele. Se os dados estão errados com o nome de CNH, ele vai enviar o documento pessoal dele para que eles corrijam essa falha que foi na área de digitação. Atualize ali, mantenha correto, torne correta a informação. Leandro, a gente está falando aqui sobre a dificuldade que algumas pessoas têm para conseguir aprovação. Você trouxe para a gente uns pontos muito importantes relacionados à análise, que tem o score interno, o score externo, o momento do banco, enfim, tudo o que acaba influenciando na análise de crédito de uma instituição financeira. A gente acredita que não existe uma receita de bolo, mas se você puder trazer algumas dicas de como os nossos usuários consigam ter acesso ao crédito, consigam ser aprovados na hora que solicitam um produto financeiro, eu queria que você passasse para a gente, se fosse possível, se existisse. nome limpo é importante. Ter os dados atualizados como a gente acabou de falar é importantíssimo. Você ter um relacionamento com uma instituição financeira é muito importante, porque aquela instituição vai começar a trabalhar o algoritmo daquela instituição financeira, começa a reconhecer esse cliente como um cliente potencial a ter alguma coisa com a gente. E hoje os bancos eles usam muito uma métrica que é o seguinte, se você tem 5, 6, 7 cartões de crédito, dependendo do limite que você tem, eles vão usar a seguinte expressão para você, você está muito bem servido de crédito. Então, é comum a gente ver hoje muitos serem reprovados e falar, mas por que eu fui reprovado? Porque para aquela instituição financeira, você está muito bem servido de crédito. E como que eles sabem disso? Porque através do registrato que se esvazem do Banco Central, da mesma forma que nós temos acesso ao relatório interno do Banco Central, que é os nossos dados que ali são alimentados, os bancos têm de uma outra forma. Eles sabem o quanto nós estamos devendo no mercado. Legal, é importante. Você sabe que você trouxe essa questão do limite de crédito? Aqui a gente trabalha na Fórigo, e aí a gente testa alguns produtos aqui, testa alguns frutos. Eu acabei seguindo alguns frutos de um banco e fui numa curiosidade aqui que eu acho que cabe para o nosso usuário. Acabei adquirindo três cartões de uma instituição, mas que são, pertencem, levam nomes de lojas diferentes, enfim. Quando eu fui fazer o quarto cartão, eu não consegui a aprovação. E eles não me explicaram o motivo, mas quem trabalha na hora de liberar falou que provavelmente é por isso, é isso que você está trazendo. Você já tem três cartões dessa instituição, provavelmente não vai liberar porque o limite que eles vão liberar já está considerado ok por eles. O que é considerado um bom relacionamento com o banco e instituição? O que a gente tem que fazer para construir essa relação positiva aí? Hoje, no banco tradicional, como que eles enxergam o relacionamento? Você, usando os produtos da instituição financeira. Por exemplo, vou pegar um banco aí que eu tenho o cartão de débito, eu não tenho cartão de crédito, só cartão de débito, eu uso o cartão de débito a fim do dia a dia, eu faço transferência, eu faço pagamento, eu faço depósito, eu tenho nessa conta débito automático, cadastrado, eu uso a corretora do banco, eu uso os investimentos que o banco tem, eu faço o DBA, débito direto, autorizado, cadastrado com essa instituição financeira, eu tenho um produto aqui ou outro com eles, por exemplo, eu tenho um seguro residencial que eu cuido do meu patrimônio, porque quem tem hoje um seguro residencial, um seguro de carro, eles olham muito com os olhos, né? Eles enxergam que o cliente está cuidando do seu patrimônio, seguro de vida, seguro residencial, seguro de veículo, de moto, então isso é considerado como um patrimônio, eu estou cuidando do meu patrimônio, isso é um relacionamento com a instituição financeira. Além de colocar as contas em débito automático na própria instituição, consumir os produtos que a instituição oferece ali acaba tornando esse relacionamento positivo. Eles enxergam o seguinte, existe o cliente que é considerado tomador, que é o cliente, ele tem a conta comigo, mas ele não tem nada de produto, ele só tira de mim. Então, esse cliente é considerado o cliente tomador. o cliente investidor e tomador, ele tem os produtos que eu tenho, ele investe em mim e tira algumas coisas que eu tenho. Isso é bom para os dois lados. Só o cliente tomador é ruim? Não. O cliente tomador é o cliente que vai dar lucro no banco também, porque ele vai fazer empréstimo, vai ter cartão de crédito, vai fazer todas as operações que o banco tem. Então, os dois clientes são bons para os dois, só que tem que ter uma dosagem. aquele cliente tomador, só o tomador e o cliente investidor e tomador. Então, o banco tem muito que cautela com isso. E no banco digital é a mesma coisa. Você usar o banco digital a seu favor, ter os produtos do banco digital, porque o banco digital, se o cliente não tiver os produtos, como que ele sobrevive? Cartão de crédito, seguro, um plano de saúde, alguma coisa que ele tem com o banco digital. Então, quanto mais eu me relacionar com eles, quanto mais eu usar a conta deles, mais eu criei um histórico de positivo para mim. Para quem tem um score baixo e quer virar esse jogo e conseguir ter acesso ao crédito, e aí eu vou falar bastante de cartão, você tem alguma dica? Você traz alguma dica para as pessoas que têm esse score mais baixo, que querem virar o jogo e ter acesso ao crédito? As pessoas, elas acham que por eu ter entrado no STC, ter negativado, acabou a minha vida. Minha vida acabou, perdi tudo, cancelaram os meus cartões, os bancos encerraram as minhas contas, eu tive um prejuízo financeiro e perdi tudo. Por algum motivo, o efeito da natureza, fiquei desempregado, morreu, faleceu ruim da minha família, doença, alguma coisa aconteceu que fez com que eu não pagasse as dicas. E a pessoa fala, acabou, não, não, não. Da mesma forma que você conseguiu lá atrás, volta de novo. De que forma? Me emocionando com a inscrição de novo. Eu volto com aquela inscrição, começa tudo do zero. Olha, uso o cartão de débito e eu não tenho mais crédito, meu score está baixo, como que eu vou aumentar meu score? Mostrando pra eles que eu sou uma outra pessoa hoje. De que forma que eu vou mostrar que eu sou uma outra pessoa? Conseguindo, de novo, um voto de confiança. E qual é o voto de confiança que eu vou dar pra essa instituição e ele não dá pra mim? Eu mostrando pra eles que eu sou uma nova pessoa. eu compro e pago. Eu compro e pago. Vou lá no banco, coloco minha conta de água, luz, telefone, dentro do automático pra que eles vejam que, embora a gente em dia, vem acontecendo os pagamentos em dia, minha conta de telefone em dia, a minha conta de luz em dia, o meu veículo pagando IPVA em dia, tudo certinho em dia. Então, eu vou mostrando para o mercado financeiro que eu sou uma nova pessoa, que eu estou construindo de novo o meu crédito, estou construindo de novo o meu score, as minhas notas vão começar a melhorar e com isso eu vou conseguir de novo voltar a ter crédito na próxima. Eu acho que você trouxe aqui, eu acredito, eu acho não, tenho certeza, você tirou as principais dúvidas, você esclareceu as principais dúvidas aqui que chegam pra gente. Então, eu quero muito te agradecer a oportunidade dessa troca que a gente teve, foi muito enriquecedor e quem sabe a gente não bate novos papos pra esclarecer mais dúvidas dos nossos usuários, porque pra mim vai ser um prazer aí. Mari, vou deixar com você agora. Eu que agradeço, Ellen, você e o Leandro, eu acho que essa conversa nossa desse vídeo de hoje foi de encontro com o objetivo mesmo da semana do Score. A gente recebe, é importante ver isso, quer dizer, as dúvidas dos nossos usuários são as mesmas dúvidas que chegam também ali no canal do Leandro, então eu acho que a gente está falando pro mesmo público, buscando desburocratizar mesmo esse acesso ao crédito, dando informação. Gostei da sua frase de dizer que milagre não existe, aliás, pra esse tipo de coisa, a gente fica sempre esperando um milagre, mas dinheiro não nasce em vaso, isso eu aprendi desde pequenininha em casa, então a gente tem que conquistar, tem que saber lidar, não tem problema, se desequilibrou, aconteceu alguma coisa, as dicas que o Leandro trouxe sempre dá pra gente reverter o jogo, começar de novo, existe essa oportunidade, mas a gente precisa aprender, então meus agradecimentos pra você, Leandro, muito obrigada, eu também espero contar com você em outros papos. Estou à disposição, agradeço aí, espero que o pessoal tenha gostado também. Pra todo mundo que acompanha a semana do Score, deixa eu dar tchau pro Joaquinha, tchau Joaquinha, obrigada, a gente tem a sua presença também. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele vai ficar bravo no vídeo. Obrigada, e pra você que está acompanhando a nossa semana do Score, eu te espero no próximo vídeo.